olha só pessoal a promoção de final de ano que estou fazendo então é o seguinte 50% de desconto meus livros de tricô de crochê vestuários para adulto criança ok são peças maravilhosas tem adorno motivos acessórios tem pontos em crochê são livros com mais de 600 itens também eu tenho tá tem alguns que têm mais de 2 mil itens também ok pontos para saias para quem gosta de fazer saias vestidos então tem peças bem variadas com a partir de 60 reais do dia 1º de novembro até dia 31 de dezembro vocês podem estar pedindo por e mail ok meu e mail está aí na descrição do vídeo então agora a gente vai fazer a manguinha tá eu já adiantei uma aqui ea gente vai fazer apenas seis carreiras tá na minha blusa é eu fiz cinco carreiras aqui vou fazer seis carreiras tá uma duas três quatro cinco e seis e aqui um ponto de acabamento eu estou com a peça do lado direito tá e aqui ó abertura aqui pra a manga ela tem 17 cm aqui certinho tá 17 cm ok então pra quem é aqui né tiver o braço mais gordinho é só emendar menos aqui tá bom e 17 cm mesmo assim ainda vou fazer uma diminuição como aqui pra ficar assim tá então aqui debaixo do braço vai ficar meio arredondado tá bom se você não quiser é só você fazer circular carreira de somente ida se você quiser e não precisa diminuir tá bom mas no meu caso eu vou diminuir então aqui ó peça do lado direito então aqui é bem o centro onde eu fiz a emenda eu vou passar aqui um grupinho de três e vou amarrar meu fio aqui tá então aqui vou amarrar o meu fio faço aqui mais duas correntinhas e aqui mais dois pontos altos e aqui eu vou fazer uma correntinha de separação tá entre os grupinhos então aqui no espaço faço mais um grupinho de três pontos altos então é assim que eu vou seguir fazendo quando eu chegar na parte de cima bem no o ombro tá eu venho mostrar pra vocês eu cheguei aqui no ombro tá onde tem a divisória entre um motivo e outro aqui eu fiz uma correntinha ouvir bem aqui ó ok tem aqui a viradinha do motivo e aqui tem outra viradinha do motivo e bem onde eu emendei é onde eu vou fazer o meu grupinho de três pontos altos e assim que eu vou continuar fazendo até ali no final tá então aqui ó eu passo aqui vem aqui nesse espaço e continuo tá bom então olha só chegando aqui tem mais um espaço aqui tá eu faço aqui uma correntinha aqui no espaço faço um ponto alto novamente mais um ponto alto agora eu faço um ponto alto sem terminar ok dou uma laçada eu venho bem aqui na emenda tá e faço aqui um ponto alto sem terminar tá bom eu venho aqui ó onde eu comecei na terceira correntinha eu pego aqui dou uma laçada tiro e arremato todos ok vai ficar assim isso daqui vai ser uma repetição então eu vou repetir novamente aqui vou caminhar com um ponto baixíssimo aqui no próximo ponto alto um ponto baixíssimo e aqui no espaço um ponto baixíssimo aqui eu faço as três correntinhas e mais dois pontos altos aqui mais dois pontos altos aqui uma correntinha aqui no espaço faço meu grupinho de três pontos altos então eu vou continuar trabalhando dessa mesma forma tá até chegar aqui ó chegando aqui eu venho mostrar novamente pra vocês então aqui eu vou mostrar mais uma vez pra vocês faltando um espaço aqui uma correntinha eu venho aqui no espaço um ponto alto novamente mais um ponto alto faço um ponto alto sem terminar dou uma laçada aqui onde eu fiz esse ponto alto vou fazer aqui nesse mesmo lugar nesse mesmo pontinho tá um ponto alto sem terminar aqui na terceira correntinha eu puxo uma laçada lá atrás e arremato todos ok então pra começar novamente é só caminhar aqui com um ponto baixíssimo até o espaço tá aqui você sobe as três correntinhas e faz aqui o grupinho de três pontos aqui faz uma correntinha e começa novamente ok agora eu vou explicar pra vocês como vocês podem estar fazendo aqui se caso vocês não precisam assim de tantas diminuições tá você quer uma manguinha mais né é não tão justa né tá bom então por exemplo aqui eu vou fazer mais uma diminuição diminuição então eu fiz aqui uma e vou fazer aqui a segunda passa aqui a segunda diminuição normalmente tá esse detalhe aqui de duas diminuições nessas duas carreiras ele vai ficar legal porque aqui ele vai ficar meio que arredondado agora se você não quiser mais diminuir vocês podem estar fazendo assim ó vocês fazem aqui as três correntinhas aqui você faz um ponto alto nesse mesmo lugar e aqui mais um ponto alto no mesmo lugar uma correntinha e segue fazendo os bloquinhos de três pontos altos então você vai fazer carreirinha de somente de ida tá e sem diminuir mais você vai fazer somente as diminuições nessas duas carreiras depois vocês podem seguir fazendo sem diminuir também tá então tem essas duas formas que vocês podem estar fazendo essa manga ok então aqui é só continuar eu vou continuar fazendo mais quatro carreiras aqui diminuindo tá totalizando seis carreiras ok então para o acabamento da blusa né eu vou fazer aqui o ponto tombadinho uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo duas correntinhas aqui no mesmo lugar vou fazer mais um ponto alto novamente mais um ponto alto ok vem aqui nesse espaço e vou repetir um ponto baixo duas correntinhas dois pontos altos e assim eu vou até chegar lá no final tá e aqui eu prendo no primeiro pontinho aqui no primeiro ponto baixo e corta o meu fio então aqui é o seguinte você faz apenas uma carreira aqui dos bloquinhos de três tá e se você quiser fazer vestido você pode seguir fazendo daqui mesmo tá bom aí você pode já fazer a saia tá aqui eu fiz três carreiras do ponto tijolinho ok ok para não ficar exatamente igual a minha blusa né aqui eu vou fazer um pouco diferente ok então a minha blusa ela é bem simples como eu não tinha muita linha então aqui eu só fiz o bloquinho de três depois aqui eu fiz o ponto tombadinho tá em um sentido só ok sempre fazendo assim tá aí ele fica enviesado ok bom então aqui eu vou fazer uma carreira de ponto alto aqui tá bom então aqui vou fazer um ponto alto para cada ponto então é só seguir fazendo assim até o final tá tá